Música Quem tem o perfil do público do programa Inglês Sem Fronteiras pode se inscrever no TOEFL, o teste de proficiência na língua inglesa. Podem participar alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais, estaduais e de institutos federais. Também podem se inscrever servidores e professores de universidades e institutos federais, além de candidatos ao programa Ciências Sem Fronteiras. O teste é gratuito para quem se qualifica ao programa Inglês Sem Fronteiras. Mais informações você encontra no site isf.mec.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.